Café com a Presidenta Olá, bom dia, eu sou Max Gonçalves e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Max. E bom dia aos ouvintes que nos acompanham hoje aqui no Café. Presidenta, hoje eu queria falar sobre o programa Saúde Não Tem Preço, que oferece remédios de graça para a população. O Saúde Não Tem Preço está completando três anos e muita gente já foi beneficiada, Presidenta. Muita gente foi beneficiada sim, Max. O Saúde Não Tem Preço é um programa importante, porque milhões de brasileiros em todo o país estão sendo beneficiados com o acesso a remédio para doenças crônicas. E, Max, de graça. Em três anos, para você ter uma ideia, nós já distribuímos remédios para quase 18 milhões de pessoas que sofrem de diabetes e de hipertensão, a chamada pressão alta. Esse número, Max, é 20 vezes maior que o número de pessoas que tinham acesso a esses remédios antes da gratuidade. Isso quer dizer, Max, que muita gente que precisava do remédio não estava fazendo o tratamento porque não tinham condições de comprá-lo. E esse tratamento tem de ser contínuo para garantir a saúde das pessoas. Agora, com o remédio de graça, ninguém mais precisa interromper o tratamento porque o remédio acabou. Então, ao garantir esse remédio de graça, a gente ajuda as pessoas a preservar a saúde, a fazer o tratamento direitinho, tomando cada dose na hora certa. Evita tratamentos hospitalares e consequências piores. Isso significa menos complicações de saúde e uma vida muito melhor para o paciente. Sabe, Max, a distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão e diabetes foi um compromisso que assumi ainda quando eu era candidata à presidência da República. Começamos a cumprir esse compromisso logo depois da minha posse, já no início de 2011, quando lancei o Saúde Não Tem Preço. Eu tenho muito orgulho desse programa porque com ele estamos ajudando os brasileiros e as brasileiras a ter mais qualidade de vida para estudar, para trabalhar, produzir e também para se divertir e se dedicar à família e aos amigos. Ao mesmo tempo, evitamos tratamentos dolorosos e custosos, como eu disse. Evitamos a perda ou comprometimento de vidas. Você sabe, Max, com saúde não se brinca. Pelo que eu lembro, presidenta, o Saúde Não Tem Preço começou com a distribuição de remédios para hipertensão e diabetes e depois expandiu também para o remédio contra a asma, né? Boa memória, Max. É isso mesmo. Em junho de 2012, ou seja, um ano e meio atrás, nós começamos a distribuir remédio de graça também para o tratamento da asma. Desde então, 1 milhão e 200 mil pessoas, Max, já foram beneficiadas, em especial, as crianças e os jovens. Isso ajudou muita gente a evitar complicações, como, por exemplo, uma pneumonia, que pode levar a criança ou o adulto a ser internado por vários dias num hospital. Eu não sei se você sabe, Max, que a asma era a segunda principal causa de internação de crianças de até 5 anos no SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Depois, Max, que nós começamos a distribuir os remédios para o combate à asma, nós reduzimos em quase 36 mil o número de internações por conta dessa doença. Isso melhora muito a vida do paciente e da família dele. Todo mundo que é mãe, pai ou avô ou avó sabe o sofrimento que é ver uma criança com asma, ter que sair de casa correndo, às vezes de madrugada, para levar a criança no hospital. Com a medicação adequada, Max, nós evitamos essas internações súbitas e ainda ajudamos a reduzir as filas nos nossos hospitais. Agora, conta pra gente, Presidenta, é fácil conseguir o remédio de graça? É muito fácil, Max. Os medicamentos estão disponíveis em todas as farmácias da rede, a que tem farmácia popular, que já somam quase 30 mil estabelecimentos em mais de 4 mil cidades de todo o nosso país. São, Max, 14 tipos de remédio para asma, hipertensão e diabetes. Os remédios de graça também, Max, podem ser retirados nas mais de 500 farmácias do governo, que nós montamos em parceria com os estados e os municípios. Para pegar o remédio, a pessoa só tem que levar a identidade, o CPF e, lógico, uma receita médica que esteja dentro do prazo de validade. A receita pode ser tanto de um médico da rede pública como de um médico particular. O acesso gratuito faz muita diferença para aquelas pessoas com renda menor e que precisam tomar a medicação de uso contínuo, né, Presidenta? Ah, Max, com certeza. Tendo acesso aos remédios de que precisam e fazendo acompanhamento médico adequado nos postos de saúde, com certeza, Max, as pessoas vão ter uma vida mais saudável. Agora, além de ter o remédio de graça, Max, esse acompanhamento ficou muito mais fácil, com a chegada dos médicos do Mais Médicos nos postos de saúde de todo o país. Isso é verdade, Presidenta. Com o Mais Médicos fica muito mais fácil diagnosticar e acompanhar essas doenças. Pois é, Max, veja, por exemplo, a história da Maria Cícera e da mãe dela, a dona Lindinalva dos Santos, lá em São Paulo. A Maria Cícera descobriu que tinha diabetes numa consulta com o doutor Guilhermo Galego, que chegou no final do ano para atender os moradores do bairro Vila Mirante, lá em São Paulo, pelo programa Mais Médicos. Aí, ele receitou o remédio que ela pega de graça no posto de saúde ou na rede a que tem farmácia popular. A mãe dela, a dona Lindinalva, que já tinha diabetes, Max, também pega o remédio de graça, o que faz para elas uma tremenda diferença no final do mês. Para Cícera, ter acesso às consultas e às orientações do doutor Guilhermo e fazer o tratamento da diabetes de graça é um grande alívio, porque na casa dela o orçamento é apertado. A família vive só do salário do marido, que é pedreiro. Com o remédio de graça, elas conseguem comprar mais frutas, mais verduras, cuidar melhor da alimentação, seguindo todas as recomendações do médico. Que legal, Presidenta. Além dos remédios de graça, o governo também dá desconto em vários outros medicamentos, né? É sim. No programa Farmácia Popular, nós temos remédios com desconto de até 90% para o controle do colesterol, para o glaucoma, a rinite alérgica, a osteoporose e a doença de Parkinson, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Com a receita na mão, o paciente compra o remédio praticamente a preço de custo. Presidenta, antes de terminar o café, eu queria falar sobre outro importante investimento do governo na saúde das pessoas, que é a vacinação contra o HPV. Fala pra gente, essa é uma novidade da campanha de vacinação deste ano? É sim, Max, é uma novidade. Por quê? Na campanha de vacinação de março, nós vamos oferecer a vacina contra o HPV para as meninas de 11 a 13 anos de idade. Cada menina, Max, vai receber três doses de vacina. No ano que vem, nós vamos expandir a vacinação para as meninas de 9 a 11 anos. Com essa ação, nós protegemos as nossas filhas, as nossas netas, contra este vírus, que é responsável por 90% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil. Vamos cuidar delas hoje para que, no futuro, elas tenham menos riscos de desenvolver esse câncer de colo de útero. Veja só, para a compra de 36 milhões de doses dessa vacina, o meu governo está investindo mais de um bilhão de reais. Essa compra, Max, é feita por meio de uma parceria do Instituto Butantan, lá de São Paulo, com um laboratório particular, que, ao longo de cinco anos, vai transferir para nós toda a tecnologia de produção da vacina, e isso para um laboratório público brasileiro. Ou seja, nós vamos passar a produzir a vacina e, ao mesmo tempo, vamos gerar não só mais saúde, mas mais emprego em nosso país. Além disso, essa parceria barateou muito a vacina, viu, Max? Muito mesmo para o governo. Imagina você que uma família, Max, que decidisse comprar a vacina de um laboratório particular, teria que desembolsar cerca de mil reais pelas três doses. Com essa parceria, vamos oferecer a vacina de graça para as famílias. O Ministério da Saúde, por sua vez, vai pagar menos de cem reais. Veja só a diferença, Max. Ganham as famílias, ganham as meninas e ganha o recurso público do país, o dinheiro público do país. Isso é um exemplo de como é importante planejar e gastar bem o dinheiro público, tendo como foco principal o bem-estar das pessoas. É isso que nosso governo, Max, está fazendo. Como eu já disse, com a saúde do povo a gente não negocia. Estamos apoiando cada brasileira e cada brasileiro para que todos vivam bem, com saúde, para que possam estudar, trabalhar, batalhar sempre por uma vida melhor. Muito bom, presidenta. Agora, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado por mais esse café. Max, obrigada. Agora, antes de terminar o café, eu queria aproveitar para dizer que no mês que vem, nós vamos ter mais novidades sobre o Mais Médicos, um programa que está melhorando a vida de muita gente por esse Brasil afora. Mas essas novidades, Max, eu só vou contar nos próximos programas. Uma boa semana para você e para todos os nossos ouvintes. Até semana que vem, Max. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá. Café com a Presidenta.